Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre o Clube do Remo, saídas, possíveis chegadas, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também mas antes eu peço para você meu amigo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações ao longo de 20 mil inscritos vamos soltar 3 camisas do Clube do Remo da Volt para vocês então já se inscreve aí, deixa aquele seu like também, compartilhe o nosso trabalho aí que é muito importante se você comprar um óculos, quer renovar aí seu visual, está procurando as maiores lentes e armações no mercado você já encontrou, a Ediótica, patrocínio da Gasulina, te dá aí todas essas possibilidades entrando em contato com a Ediótica dizendo que você é inscrito na Gasulina, você tem ganho de desconto aí só por você ser inscrito no canal, então já entra em contato com a Ediótica aí, diga que você é inscrito na Gasulina e ganha aí seu desconto, então sem mais delongas, vamos embora para o vídeo Bom pessoal, hoje né, a gente vai falar um pouco mais sobre o Clube do Remo, o time que deve enfrentar o Brasil de pelotas aí na sexta-feira tá, mas antes eu quero falar de uns caras que foram lá no Instagram me chamar Os caras já devem ter ficado puto aí, vai começar de novo, vai começar de novo Aí tem um cara que falou aqui, tu não leu os comentários, tu não diz que leu os comentários, então para com isso, não sei o que e me explica porque o canal tem tanto patrocínio, bom, se você não gosta das explicações, né, das minhas explicações então é só procurar nos vídeos aqui que você vai ver porque que os patrocínios são tão importantes pra gente, tá bom? Mas vamos começar a falar do Clube do Remo, né, o Remo que tá treinando aí, hoje foi mais um treinamento tático o Felipe Conceição treinou a equipe, destaque pro Lucas Siqueira, que tá de volta ao time, deve aí voltar ao time titular basta saber agora no lugar de quem, né, provavelmente deve ser do Marco Jun, né, ainda o Felipe Conceição tá com essa dúvida aí Matheus Oliveira deve voltar só semana que vem, Romesso só semana que vem, né, então são jogadores aí que possam figurar semana que vem já o time titular. Essa semana agora, né, o Clube do Remo vai ter a volta aí do Thiago Endes e do Igor Fernandes, né, confesso pra vocês que o Thiago Endes fez muito mais falta, né, porque foi um jogador que além dele estar na posição ali, né, de lateral direito, onde o Varley foi improvisado, né, o Thiago Endes foi muito mais importante no Remo taticamente, né, nós podemos falar que o Thiago Endes não é só importante no time com a bola mas também sem a bola, ele ajuda muito na marcação, cara, é um lateral que eu acho um lateral completo um dos melhores, se não o melhor da Série B, tá? E o Clube do Remo aí, né, se articulando fora dos gramados, né, o Fábio Bentes hoje já explicou mais uma vez que em três dias de sócio remido, o Remo já faturou mais de 600 mil reais, hein, e a meta aí do Fábio Bentes é faturar até o final do ano aí um milhão de reais, hein, vocês aí, meus amigos, eu vou contar aí pra vocês a torcida do Remo, ela é fantástica, cara, não tem outra palavra, não tem outra tradução, não tem nada, cara a torcida do Remo, ela é única, o que ela faz por esse time aí, e como eu falei ontem, falo aqui, vou falar sempre o torcedor do Remo é o principal patrimônio desse clube, tá, e precisa ser mais valorizado também eu acho que o Bentes aí faz um belo trabalho, eu já falei aqui várias vezes, tá, existem sim as arestas ali do trabalho do Bentes, né, como eu já falei um pouco também da própria diretoria do Remo, que eu já critiquei aqui várias vezes, né, algumas contratações sem nexo aí mas, como um todo, faz um belo trabalho, né, falando em um belo trabalho vocês sabem que o esporte tá sem técnico, né, o esporte em Recife, tá sem técnico e hoje, né, surgiu a informação aí de que o Felipe Conceição, Felipe Tigrão aí o técnico do clube do Remo, poderia estar negociando com o esporte, tá a informação é a seguinte, pessoal, o nome do Felipe Conceição deve ter sido ventilado lá, com certeza lá no esporte, mas não chegou nenhuma proposta oficial pro clube do Remo, muito menos pro treinador que vai seguir trabalhando no Remo, tá, provavelmente o esporte deve fechar com o Hélio dos Anjos isso mesmo, o Hélio dos Anjos deve aí fechar contrato com o esporte mas, né, é importante a gente saber que outros clubes também estão de olho no trabalho do Felipe Conceição que é um bom treinador, né, apesar de a gente reclamar de algumas coisas do Felipe Conceição de eu reclamar, principalmente dentro de ficar insistindo com o G2 ali de falso 9 mas, na minha opinião, o trabalho do Felipe Conceição também como um todo é muito bom ele chegou no Remo, o Remo tava numa lanterna com 7 pontos e hoje o clube do Remo tá com 26 pontos tá, na 12ª colocação aí, pode até subir um pouco mais na tabela né, o Remo precisa almejar posições maiores é claro que uma 16ª colocação e uma 5ª colocação é a mesma coisa na Série B o clube só vai permanecer na Série B do ano que vem mas pra gente isso é muito bom porque nós continuaremos um trabalho de reestruturação, né e o Felipe Conceição tá sendo importantíssimo por isso porque ele conseguiu resgatar futebol de alguns jogadores o próprio Eric Flores, né, que é um jogador que eu mesmo criticava muito com a chegada do Felipe Conceição, foi um jogador que cresceu muito o Messi melhorou muito na zaga, né, o Kevin melhorou na zaga o Igor Fernandes defensivamente é bom, mas ofensivamente já falei aqui, é limitado isso aí não deve mudar, acredito eu que isso é característica do jogador não é um pedido do Felipe Conceição, acho que o Felipe Conceição não pede pra ele não subir acho que é característica do Igor Fernandes mesmo que é defensivo e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele e sobre o Igor Fernandes mas é importante a gente ver também que o Felipe Conceição tá dando oportunidades pra outros jogadores, né o Jefferson, por exemplo, teve oportunidades, agarrou a oportunidade, né, fez até um belíssimo gol ali o Rafinha veio entrando bem nos jogos já falei pra vocês, tá pedindo passagem no time do Remo, o Rafinha é um jogador interessantíssimo eu acho ele muito interessante, um jogador muito importante pro esquema tático do clube do Remo aí quem sabe não pode ser esse reserva aí do Matheus Oliveira, né porque o Matheus Oliveira hoje, né, quando ele tinha conseguido ali se encaixar no esquema tático do Felipe Conceição um cara sofreu uma lesão, né, às vezes tem jogadores que são azarados mesmo, né, cara a gente já viu vários jogadores assim, né, eu achava que o Kevin também era um cara azarado e tá conseguindo ter aí uma bela sequência de jogos eu fico muito feliz com isso porque é um jogador que, na minha opinião, ao lado do Romessa ali falou, nossa, a melhor dupla de zaga desse ano os números dizem isso, as atuações deles dizem isso, tá, e eu não vou aqui ficar falando que não é o contrário disso, né falando em zagueiro, né, pessoal tem um zagueiro de saída do clube do Remo já, na verdade, já até saiu do clube do Remo o Remo hoje anunciou oficialmente que o zagueiro Sueliton já não faz parte mais do elenco o Sueliton passou chegou aí como um status titular pra Série B, né não conseguiu se firmar quando teve a oportunidade se lesionou, né, e aí o Kevin assumiu a posição dele não largou mais o time jogou muito bem as partidas, né, o Sueliton amargou ali o banco incomodado com isso, né, o Sueliton pediu pra deixar o clube do Remo e deve assinar com o ABC ABC de Natal, lá da Série D deve ser o destino do Sueliton, né só que o que eu quero falar aqui que é importante pra você tá, é que muita gente fala ó, estamos perdendo um grande zagueiro, né um zagueiraço, não sei o que não, eu não acho, cara sinceramente, pra vocês eu acho que o juntou útil é o agradável o Sueliton era um zagueiro quando estava sendo aproveitado no clube do Remo poucas vezes entrava em campo, tá e isso não era época de lesão era a opção do próprio Felipe Conceição mesmo e o jogador insatisfeito com isso, né pediu pra ir embora a fonte salarial do clube do Remo vai enxugar um pouco mais com a saída dele eu acho importante, né e hoje, né, eu perguntei pro dirigente do clube do Remo o que que eles vão fazer, né pra repor já disse que já estão atrás de um zagueiro pra repor então, um zagueiro deve chegar também, rapaziada tá com a saída do Sueliton aí um zagueiro deve chegar pro clube do Remo espero que o Sueliton seja feliz lá na ABC né, mas é interessante, né e a gente analisar aqui inclusive vai ter vídeo no Eli Azueira falando sobre isso, tá sobre essas contratações de jogadores que saíram do clube do Remo hoje o próprio Joinville anunciou o Renan Oliveira, né o pé de cimento ele mesmo já tá lá no Joinville lá também desejo sorte pra ele não tem nada contra esses caras, tá no Remo não rendeu absolutamente nada não sei se foi por falta de vontade ou por técnica mesmo mas não rendeu nada e foi lá, né pro Joinville lá jogar também uma série dele esses jogadores do Remo que saíram, né nenhum saiu pra um clube assim de Série A nenhum saiu pra um clube com exceção do Hélio, né que tá lá no Ceará e saiu no final da temporada, né nenhum saiu pra um clube de Série A todos saíram pra um clube de Série C e Série D, cara pra você ver aí o nível de alguns jogadores no Remo, né e eu acho que a diretoria do Remo deve tá aprendendo com as cacetadas desse ano, né com o que aconteceu esse ano então eu espero que essa diretoria aí, né consiga montar um bom elenco pro ano que vem já desde o princípio precisa ter um planejamento tá, eu sei que não dá pra montar um elenco de Série B num campeonato paraense tá mas é importante que você tenha pelo menos uma espinha dorsal no campeonato paraense isso é importante isso é muito importante tá bom é e o Suelton, né um jogador que é vai sair do clube do Remo e pra e nesse jogo do Brasil de Pelotas quem deve assumir a função dele tá é o Paulinho Curuá meus amigos, né falaram aí que é o Paulinho Curuá que deve fazer a função do zagueiro um cara aí que ele tá sonando um coringa, né deve entrar como um zagueiro no lugar do Suelton aí o Igor Fernandes que eu já falei que ia falar sobre ele acho que ele poderia também ser um cara que foi utilizado como um zagueiro até pelas características defensivas que ele tem ele marca muito bem e tem uma estatura boa também pra zagueiro quem sabe ele poderia fazer uma boa dupla com o Kevin aí de zagueiro só que aí quem você vai botar na lateral esquerda o Marlon é complicado também, né sabe que o Marlon aguenta dois tempos já falei isso aqui várias várias vezes, né então são coisas que o Remo precisa buscar também no mercado, tá e o clube do Remo aí tá se mobilizando deve anunciar ainda essa semana ou na outra tá não foi confirmado pra mim ainda se vai ser essa semana mas deve anunciar sim dois reforços nessa semana ou na outra então fica ligado aí a qualquer momento o Remo deve anunciar nas suas redes sociais então meus amigos é isso, tá daqui a pouco no Ali Azoeira vai ter mais um vídeo ali a Info Azoeira não, tá agora mudou é LA Esportes tá meus amigos aí LA Esportes pra vocês já se inscreve lá vai ser um segundo canal de informações do Clube do Remo pra gente abordar também alguns temas do dia aí também a gente vai trazer notícias pra vocês e vamos abordar alguns temas do dia como já informei aqui então é isso meus amigos até a próxima tchau